Oi pessoal, tudo bem com vocês? Felipex na área. Hoje pessoal, eu vou jogar Donkey Kong Country, de GBA. Entrando aqui no joguinho. Start. Vamos mudar a língua para espanhol e colocar começar. Equipo ou individual? Equipo. Equipo, é claro. Nome com três, vamos colocar... F... X... 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 F... X... X... GFX Games. Felipex Games, caso não é, desculpa. Felipex Games, entendeu? Ok, vamos lá. Vamos lá. O Kiko é um doING. Vamos lá. O Kiko é um doING. Tem um doING. Em casa. Oン. O BEIRO SPENSAL. No DUNKEY KONG. E os nossos. do rio chegou ai acaba com ele só que do rio não consegue do rio do rio do rio do rio então vamos começar e fazer a primeira fase dos joguinhos do jogaço vamos entrar aqui na casinha do kong pula pula a gente roda mas tudo bem ai a gente vê quando eu entro aqui sem querer a defesa vem aqui ai não consegui não deixa ai você vai cai aqui vou levar um monte de coisa aqui não sei se aqui aqui não não sei se tem como pegar o personagem não deixa agora eu consigo agora eu acho que agora eu consigo passar aqui consegui agora eu venho aqui sai da frente vamos entrar vamos lá vamos lá tem tem que correr sério isso? vamos lá Dessa sorte. Vai, 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 vai. Consegui. Vai, vai, vai. Só falta mais um, mais um, mais um, mais um. Que cara? Não! Faltava só um. Que pena. Ah. Será que eu tenho que fazer de novo? É bom, tem. Aqui. E isso, consegui. A animação dele mudou legal, né? Naquele momento ele já tava com raiva, né? Tava com muita raiva. Agora tá bem de boa, bem de boinhas, né? No caso. Vou correr aqui. Deve vir aqui. Aqui que é mesmo, esqueci que eu ia... Ah, deixa. Não lembro. Mas tem que fazer alguma coisa aqui que eu não lembro o que querem. Mas deixa. Ou não era nada assim, né? Ah, então. Agora vamos ir pra segunda fase. Uma fase bem inchada. Tchau, tchau. Tchau. Vem aqui. Pula. Vem cá. Ai. Tô mesmo. Tá, tô fazendo um pulo aqui em cima da árvore. Vem aqui. Uh. Consegui. Tchau, tchau. Tchau. Hum. Que tom. você vai mais longe? ai ai ok ah 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 agora eu vou pular trocar pô o Kong não ah eu queria pular aqui tinha alguma coisa importante aqui se não que não deu ah de novo caí não 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 Só um pouquinho esse lado Viram? Morri Quatro vidas Prado Prolig Muito ruim Vamos pôr aqui Vamos ver se tem Dois Dá pra fazer isso infinitamente Ah não, sério Não, pessoal Acho que vocês devem estar pensando que eu tô fazendo isso Só pra poder ter Três daquelas coisinhas, mas não, tá Eu realmente Sou bem ruim Pode mentir, né Que eu sou ruim Porque não vai dizer que eu não sou ruim Porque eu sou muito ruim Isso, consegui Bom Um pra cá Três sapinhos Sabinhos Sabinho 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 Tinha que abrir com o primeiro andar Vai vir aqui Segundo Quase caí Sério Ui Nossa Acho que eu consigo no máximo uns 300 Se eu não ganhar cada sim A gente ganha uma vida Ou seja Exatamente Ganhei três vidas Agora vem aqui Ai Muito ruim Trachão Pensou que conseguiu ganhar do Kong Mas na verdade não Muito ruim Tô cansado Tchau Não sei Não sei Que é Finalmente Acho que é aqui Nessa posse É aqui Consegui Daí quando você consegue com as quatro letras Você ganha mais uma vida E O Kong tá comemorando aqui O de Lee Kong Tá comemorando Que é o ganho da fase Pessoal Não sei se vocês estão vendo Aqui Tem essa placa aqui Tá vendo Essa placa aqui É da Nintendo É da Nintendo Eu contei isso Faz pouco tempo Terceira fase Do jogo Sério isso Nossa Vamos fazer esse mini game Tá Nossa Que mini game Não precisei mexer direito Vou mais alto que você Viu Muito ruim Ah Save Agora vamos Pilote Ai Ainda bem aqui Muito fácil Daí, aproveita E Vou pegar todas as bandas Agora, ai Não, miau Eu tô aqui Nós vamos ver Vocês acabaram com o Kong E acabaram com o Didi Também, coitado Ele não fez nada Consegui Arma um deck Sério isso? Vamos ver se eu não mando Aniquilo Mas, tá Vamos continuar Bom, pelo menos Eu tô ganhando Bastante banana É sério isso? Não sei, deu Deve que eu revirar Pra não cair Só que tinha coisa embaixo Tá Prefiro não comentar, Felipe Prefiro não comentar Sério? Sério? Vamos lá Eu tô com raiva Agora eu consegui, viu? Agora eu vou pegar um pouquinho Não consegui mais uma vidinha Aquela vida que eu perdi Eu recuperei Agora eu venho aqui Acaba com esses bichos feitos Uma coisa aqui Que acabaram com a vida do Kong E do Didi Nossa, duas copas de uma vez Terceira em Kong Acabei com mais um crocodilo Canguru É, porque um crocodilo Que pula alto É uma coisa Então Eu aprendi ele De Crocodilo Canguru E agora As famosas E chatas Fazes na água Assim, ó Em todos os jogos Seja qual for Eu não gosto Das facas na água Seja Donkey Kong Sonic Super Mario Principalmente em Sonic Como é que eu vou fazer Para pegar o meu dedo Ah, deixa pra lá Ainda bem que fica Tem isso aqui Vamos levar esses dois Para ir mais rápido Senão Perda de tempo Agora vamos Pôr um pouquinho Nem vi o bicho Sinceramente Não vi o bicho Bom, pelo menos Tem save aqui Néééééééééé Quase Yeah Ai Ele morreu Acabou Ainda bem que ficou salvo Prefiro não comentar Sim pessoal, eu não sou muito bom Neste jogo sensacional Sensacional Prefiro não comentar Relaxa amiguinho, relaxa Não Aparece, vai 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 Você vai passar aí Uau Pega mais um Eu sei, muita pessoa sabe disso, né E isso é meio óbvio, né Mas você sabe, né Então pega o N Não, 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 não Ai, sério Não Eu entendo Toda vez que eu levo dano O jogo começa a travar Então agora eu passei nessa fase Eu quero falar com A pesca do Funk Funk Sei lá qual é o nome dele Ok, então Esses primeiros, né Cloro Nem sei pra quem funciona o outro Sinceramente Não sei pra quem funciona Vamos ver se eu consigo passar Tem que pegar os vermelhos? Ah, agora eu entendi Faz tempo que eu faço Esses minigames O jogo tá travando um pouquinho É, eu fui irônico Pelo pouquinho Pra você pegar quantos? Vinte? Ui Parece mais um vermelhão aí Não Ah, que legal Sou muito bom na pesca Não sou Nada a ver Ah, que legal Parece mais um vermelho Vai, vai Parece Eu demor Acabou Acho que era Tempo Acho que era vinte Vou embora O jogo tá travando um pouquinho O jogo tá travando um pouquinho Tchau Tchau Ele deu um pouco O jogo tá travando um pouquinho Que legal 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 Sou muito bom Sou muito bom Muito bom Sério isso? Tá Sou muito top Sou muito bom Vou dizer Tá Não, eu não sou muito bom Bom pessoal, acho que vai ser isso Acabou o nosso vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha E até a próxima Vamos lá, vamos lá, vamos lá